E aí pessoal, beleza? KF aqui com o 3DM e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matas para RPG. Bom, mapas foi uma coisa que sempre andou junto com o jogo de RPG, desde a época dos Wargames para cá, eles sempre tiveram presente. E mapas são muito divertidos de ser utilizados nos jogos, tanto pela questão da criação, tanto no momento de criação, para o Mesh que está imaginando, que está adaptando e tudo mais, como para o jogador que está descobrindo, que está fazendo o seu mapinha ali, que está desenhando conforme o Mesh vai descrever a aventura e tudo mais. Então o mapa sempre foi uma coisa muito divertida e muito legal do jogo. O mapa, obviamente, ele tem uma função técnica da dimensão, da noção de espaço, da noção de distância, para saber se quando você vai atacar alguém está na frente, está flanqueando, não está, se uma armadilha ele alcança ou não alcança, se você consegue se esquivar, se tem espaço, essas coisas assim do jogo. E tem a questão lúdica, como a gente falou, de você descobrir, do Mesh fazer desenhar o seu mapa, imprimir, ou fazer manualmente, se vai que seja, ele entregar para os personagens, falando, ó, vocês encontraram esse mapa, esse mapa indica que tem alguma coisa, isso eles podem correlacionar com a trama da história, ou ser uma quest, uma busca separada, que vai, sei lá, pode ser que da experiência só, mas a pessoa encontra algum tesouro, algum item mágico, alguma coisa, que dá um sabor a mais, que dá um quê, né, um diferencial para o jogo, e sempre é muito bom para o hobby. Isso ajuda muito, principalmente na parte de imersão, de você entender que aquele mundo torna ele um pouco mais real, né, torna ele um pouco mais próximo, e, obviamente, como a gente falou da questão técnica, voltando um pouquinho, essa questão de você saber do deslocamento, não só em situações menores, como combates, como encontros e tal, né, ali, aquele, em pequenas dimensões, mas você também saber em dimensões maiores, como quando as pessoas estão viajando de uma cidade para outra, a distância percorrida, o tipo de terreno que eles estão utilizando e tudo, então, quando o Mesh já tem o seu mapinha pronto, ou já tem, pelo menos, uma ideia, isso facilita muito o trabalho dele, ele, obviamente, torna o trabalho dele mais consistente, e, mesma coisa, torna a imersão do jogo por parte dos jogadores um pouco mais fácil. Tem muita pessoa que advoga que o teatro da mente é a coisa mais importante do jogo, e eu concordo, nesse ponto eu concordo plenamente, mas a gente tem que entender que o teatro da mente sozinho não resolve tudo. Dentro desse âmbito técnico, você, às vezes, precisa, como a gente falou, saber se uma pessoa está sendo flanqueada ou não, se quando você vai jogar, o mago vai lançar sua bola de fogo, ele vai acertar só os inimigos dele ou vai acertar os amigos dele também, se quando um dragão usa seu sopro de dragão ou um mago usa um inimigo, usa uma flecha, usa um efeito de área ou qualquer coisa do tipo, se isso vai interferir, vai afetar outros personagens ou de que forma isso vai afetar. Então, nesse momento, você precisa saber, você precisa saber distância, você precisa contar quadrados, hexágonos que sejam no mapa, e aí esse mapa pode ser, como a gente disse, um mapa de um reino, mas pode ser simplesmente um grid. Então, esse grid, às vezes, é um mapa, e isso aí, obviamente, aborda essa questão técnica do jogo, do combate, de você poder, então, fazer as suas manobras e planejar o que você está fazendo. Obviamente que isso também ajuda muito o entendimento. Eu já ensinei situações de combate com jogadores, só no teatro da mente, às vezes, ficava um pouco confuso, as pessoas não tinham muita bem certeza se elas estavam mais próximas ou não do inimigo, de um amigo, se poderiam fazer alguma ação ou não, às vezes, elas pensavam que estavam com um caminho livre, na verdade, tinha alguém no meio, e aí, isso aí, às vezes, acaba atrapalhando o jogo, e o pessoal pode achar que o mestre está enrolando, ou que não está sendo muito justo, e aí, sei lá, diminui a diversão do jogo, de modo geral. Mas, então, o que é mapa? O que é um mapa, né? O mapa é uma representação gráfica de alguma coisa, de um local que existe, do mundo real. Pode ser representação gráfica de planetas, de continente, uma floresta de Sassu, um castelo, sei lá o que for, para representação gráfica, ou seja, um desenho. Mas, tudo bem que é do mundo real, do mundo de fantasia, mais ou menos, né? Porque, enfim, mas é uma representação daquilo ali. Não vai ter todas as informações do mundo, então não adianta querer encher de informação o seu mapa, quando você estiver construindo, ou estiver tentando fazer lá, porque isso vai tornar o mapa pouco prático e, sei lá, vai ficar sem... Ininteligível, basicamente. Você vai olhar, vai ver coisas demais ali, fica poluído, você não... Não fica legal. Então, o mapa, ele tem que ser sucinto, ele tem que ter as informações que são pertinentes àquele tipo de mapa, porque vai ter mapa que vai te falar sobre política, tem mapa que vai te falar sobre aspectos socioeconômicos, tem mapa que vai falar sobre poluição, sobre fronteiras, né? Então, sobre relevo. Então, você tem que ver, basicamente, o que aquele mapa está querendo abordar para botar, então, as informações que são mais relevantes para aquele mapa. Então, por exemplo, nessa série que a gente vai falar agora, que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora, a gente vai se focar em duas coisas, dois tipos de mapas. Mapas físicos, né? Então, a gente falar de relevo, rio, montanha, floresta, essas coisas assim. E mapas políticos, para a gente saber fronteiras, né? Então, saber que tem um reino aqui, que tem um baronato, um condado, que tarará, que normalmente esses locais de fronteiras são importantes para o jogo, por conta da história, porque ali pode ter tensão, pode ter combate, pode ter... Essa fronteira pode ser muito bem clara, né? O que está entendido como fronteira num reino e no outro, e a galera está brigando ali por aquele pedaço de terra, e tudo mais. Então, nessa história, a gente vai abordar esses dois tipos de mapas. Mas existem N outros tipos, que depois vocês podem dar uma olhada e procurar aí com mais calma, beleza? Mas, então, quando a gente vai falar de mapa, falando um pouco mais tecnicamente em si de mapas, a gente tem que entender duas coisas. Um, a escala do mapa, porque o mapa, ele sempre é um registro em escala reduzida da coisa, quer dizer, normalmente é um registro em escala reduzida. E a escala quer dizer o quê? É uma referência para a dimensão real. Então, a escala, normalmente, é... Ela é dada em um número ou em um desenhozinho, normalmente. E, normalmente, é utilizada na proporção de 1 para alguma coisa, né? Então, como, às vezes, você pode pegar até action figures, aquelas miniaturas, que elas vão ter uma escala de 1 para tanto, 1 para 50, 1 para 200, 1 para... E aí, depende do tamanho da miniatura, obviamente. Mas, por exemplo, as miniaturas de D&D clássicas, elas vêm na escala de 28 a 30... Eita, pessoal, posso ter que derrubar agora. Vêm na escala de, mais ou menos, de 28 para 32 milímetros. Isso dá uma escala de, mais ou menos, 1 para 54 a 1 para 58, ou 58, alguma coisa assim. Então, vamos botar que seja, mais ou menos, 1 para 54. Cada 1 centímetro na miniatura vai equivaler a 54 centímetros do que seria no mundo real. Ou seja, se a gente tiver uma miniatura de 2 centímetros, a gente teria alguma coisa com 1 metro e 8 centímetros de altura, né? Então, a gente teria um anão, acho que um anão, talvez, teria alguma coisa próximo de 2,7 a 3 centímetros a miniatura de um anão. A miniatura de um ano, talvez, teria, obviamente, um pouco mais, de um halter, um pouco menos, de um gnoll, mais ainda, um ovo gigante, e por aí vai. Então, essa aí é uma noção de tamanho, para você ter uma escala, para que as coisas, obviamente, sejam compatíveis, né? Entre si. Então, você vê que, quando você pega a miniatura de um anão, ela vai ser menor do que a miniatura de um ano, se eles estiverem na mesma escala. Se eles estiverem em escala diferente, isso pode, obviamente, variar. Isso serve também para o mapa. Então, às vezes, você tem 1 para alguma coisa no mapa, pode ser 1 para 1 milhão, 1 para 1 milhão, depende também do mapa e depende do que você está colocando. Quando você faz mapas de natureza bem grande, como de continentes, essas coisas, às vezes, você está na escala de 1 para 92 milhões, 1 para 900 milhões, essas coisas assim, nesse tipo de escala. Outra coisa importante a gente falar um pouquinho de mapas aqui, é a gente falar também de legenda. Legenda é o quê? É como traduzir todas aquelas informações, todos aqueles desenhos, por assim dizer, que estão no mapa. Então, tem desenhos que, obviamente, você bate o olho assim, ah, isso aqui é uma montanha. Mas, às vezes, a pessoa pode ter uma montanha de uma cor marrom escuro ou uma montanha de uma cor marrom lá, mais claro. E aí, você pode indicar que são montanhas um pouco mais altas, ou montanhas um pouco mais baixas, ou montanhas que são mais agrupadas, mais densas, mais separadas. Então, a legenda é uma forma de você traduzir aquelas informações, que, para você, pode ser muito claro, mas você pode estar interpretando errado. Ou mesmo porque tem coisas ali que você não sabe. Então, depende, obviamente, do tipo de mapa. Então, se você está falando do mapa falando sobre chuvas, você está botando um continente lá e está vendo lá os índices pluviométricos daquela região. Você vai botar uma legenda sobre os níveis pluviométricos, né? Ali chove tantos milímetros por ano, ali chove x milímetros por ano. E por aí vai. Se você estiver falando de densidade humana, você pode colocar cores. Então, a cor laranja representa tantos habitantes por ano quadrado. A cor vermelha representa tantos habitantes por ano quadrado. E essas informações devem ser, obviamente, pertinentes àquele tipo de mapa. No nosso caso, normalmente, na nossa legenda, a gente vai colocar sobre relevo. Então, a gente vai colocar o que é montanha, o que é morro, o que é rio, o que é floresta, o que é uma floresta densa, o que é uma floresta menos densa, um bosque, essas coisas assim, o que é praia, o que é mar, o que é costa, essas coisas desse tipo. E, obviamente, se a gente for falar de fronteiras, a gente pode colocar só marcar a fronteira, né? Ou a gente pode colocar todo o país ou todo o reinado daquele tipo, de uma cor e tal, e depende do que você quer fazer. Então, as legendas são as mais variadas, os tipos de mapa são os mais variados. Então, tudo varia. Tudo pode ser bem diverso. Então, por conta disso, para que fique bem claro, normalmente, você coloca essa legenda do lado, pra que você fique, pra que se explique o que está sendo colocado ali. Tá certo? Então, pessoal, como a gente falou, essa é a nossa série que a gente está iniciando hoje, a gente vai focar principalmente em mapas de tipo físico, né? Falando de relevo, mapas de tipo político. A gente vai sempre prezar pelo uso de material o mais simples possível. Eu não sou profissional da área, eu não sou cartógrafo, eu não sou desenhista. A gente faz isso aqui só por gosto, por hop. Mas a gente percebeu o seguinte, há uma escassez muito grande desse tipo de material em português. A gente encontrou muito inglês, sejam vídeos, textos, livros, que sejam. E em português, a gente viu pouca coisa específica. Então, a gente resolveu trazer isso um pouco para a nossa realidade, do português. A gente sabe que a barreira da língua, ela é um empecilho grande para a maioria das pessoas. Então, a gente vai tentar fazer isso aí. Eu estou meio que copiando descaradamente de alguns sites, copiando de alguns livros, de algumas coisas, né? de alguns sites, de canais de YouTube também. Então, se vocês perceberem que a gente está fazendo parecido com alguém, é que provavelmente a gente pegou deles aí. Até conversei com aquele cara do canal, WASD20, pedindo autorização, ele disse que tudo bem. Então, recomendo que vocês deem uma olhada no canal dele. O canal dele é muito bom essa parte de cartografia, inclusive também de review de material. Eu sei que é inglês, mas só de você às vezes ver como o cara está desenhando, como ele está representando essas coisas, já ajuda muito vocês, tá certo? Tem um outro canal que é o Quest in Beach, tem outro canal que é o Esper The Bard, tem outro canal que é o... Tem uns outros aí, eu não sei. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns canais para vocês darem uma olhada nessas coisas aí, tá certo? Também recomendo fortemente para vocês que deem uma olhada, que deem uma procurada nesse livro aqui. Ele tem naquele Kindle App, que você pode comprar a versão dele eletrônica no Kindle, você pode comprar ele na Amazon também, vou deixar o link aí embaixo. Ele não é tão caro, eu sei que ele é inglês, eu sei que isso também atrapalha, mas só de você ver os desenhos que ele tem aqui, a arte dele aqui, ele dá ideias muito boas de como fazer, ele dá um passo a passo de como construir o seu mapa, dos matérias que você pode utilizar e tudo mais. Então eu recomendo que você deem uma olhada. Às vezes a Amazon aparece com promoção e ele fica num preço muito massa, então fiquem de olho, né? Precisa comprar agora, mas fiquem de olho que às vezes aparece uma promoçãozinha boa, vai ter daqui a pouco Black Friday, essas coisas, e eles ficam muito bons, né? O preço. Então, falando um pouquinho de material, porque a gente também vai ficar muito curto, a gente, depois da segmentar as outras coisas, a gente vai sempre usar pelo material mais simples possível. Então, o que é que eu utilizo para fazer a maioria dos meus mapas? É, utensílios manuais. Tem gente que gosta de fazer, escanear e depois editar no Photoshop ou no GIMP, eu prefiro mais a coisa, vamos dizer assim, artesanal e manual, tá certo? Então, normalmente, o que eu uso é, vou mostrar aqui para vocês, um lápis, lápis comum, né? Minha cachorra já fez o favor de comer, borracha, porque normalmente depois de passar o lápis eu cubro com a caneta, aí eu apago depois para tirar a tinta, e aí se você quiser escanear ou fotografar depois disso, aí fica a seu critério, tá certo? Às vezes eu uso a caneta azul, né? Só que esse aqui é azul, para cobrir algumas coisas quando são árvores, né? Tipo rios, lagos, essas coisas assim, mas que de fato nem precisam, tá certo? Uma coisa importante para você fazer é papel. A gente usa papel simples, papel sulfite. Às vezes eu uso papel um pouquinho mais grosso, só que eu acho melhor por causa de apagar, para não ter medo de rasgar essas coisas, tá certo? E como eu gosto de fazer a coisa um pouco mais manual mesmo, mais artesanal, eu acabo pintando com lápis mesmo. Você pode usar lápis, você pode usar lagis de cera, hidroco, obviamente depende do papel mais que você está utilizando, tá bom? E assim faz seus mapinhas. Você pode fazer mapinha no computador também, tem uns programinhas que permitem você fazer esses mapinhas assim, já quadriculados, que tem uma escala que todo mundo conhece, que o quadrado é um metro e meio, né? Uma polegada é um metro e meio. Ou você pode fazer seus mapinhas assim, nas ilhas, nos continentes, essas coisas assim. E seus mapinhas coloridinhos, né? bonitinhos, marcando cidades, essas coisas assim. Então fica a critério e do gosto de cada um. Existem várias técnicas para desenhar essas coisas, né? Para representar essas coisas. E a gente vai tentar abordar um a uma, em vídeos separados, para ficar um pouco mais didático, ficar menos cansativo para vocês. Beleza, pessoal? Eu não vou me delongar muito, não vou me alongar muito, dá para ver se o vídeo fica um pouco mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, se tiverem reclamações ou sugestões, fiquem bem à vontade, se inscrevam aqui nos comentários, mandam lá no Instagram, mandam onde for. A gente está aqui no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está, sei lá, onde é mais que a gente está. E aí o pessoal coloca aqui na tela, a gente está aqui no lado do outro. E aí é isso aí. E... Falou! Falou!